Então, meu nome é Daniela Friedrich, I was born in Brazil, eu sou originalmente do Paraná, no Brasil, I grew up in São Paulo, e hoje em dia eu moro na Holanda, fazem 4 anos, moro com meu esposo e com a minha filha, esse barulhinho é ela. Aqui a gente está, na Praça San Marco, que é a praça mais famosa de Veneza. Em inglês, não tem feminino e masculino. Então, vocês lembram, como se diz? Folhas. Hum, muito bem. Olha que céu azul lindo está hoje, pessoal. Então, quando queremos dizer céu, como dizemos? Lembrando que tem dois significados. Eu nunca vi uma coisa dessas, sexta-feira, sua linda, sexta-feira, você chegou, sexta-feira, vem domingo, todo mundo, não é só sexta-feira, né, gente? O dia, acho que gosta mais do que o domingo em si. Estou em São Paulo, Mairesias. Uhul! Deixa eu ver no comentário. Eu realmente preciso de ideias novas para fazer vídeos e saber o que vocês querem aprender. Isso faz muito mais fácil. Olá, pessoal. Bem-vindos à minha vida. Avião. Repita comigo. Tchau.